Bem-vindo ao canal Padawan Gameplay, quem fala com vocês é o Padawan, negócio ciente galera, mais uma missãozinha aqui É porque no meio das missões acontece um monte de coisa cara, no meio do caminho ó Então vamos aqui nessa missão, agente desaparecido, tamo pertinho aqui Vamos resolver essa problemática aqui do agente, é pro outro lado, do agente desaparecido Mas tá muito confuso aí, achei uns miliantes aqui Tem uma barra de seriais com um civil ali, o negócio tá feio aqui cara O bicho tá pegando aqui porque é muita bandidagem Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá Para, para de brigar pô, tá brigando Não sei quem é bandido, quem não é, então Tem uma agente desaparecida, tá, eu tô perto do cara Eu tô perto do cara, eu tô perto de alguma coisa, 11 é pro outro lado Como é que eu acho o agente desaparecido? Analisando dados, tem que analisar os dados primeiro Rastro do agente É, você tem que ir E agora? Eu tenho uma habilidade também não atribuída, pera aí Agora eu tenho que seguir o rastro, entendeu, do negócio Já que a habilidade é aqui, ó Dossier, novas condecorações, inventários O que mais que eu peguei de novidade aqui? Tem umas coisas novas aí, às vezes, no inventário Vamos ver aqui Não, eu vou ficar com essa luva mesmo Depois eu vou botar lá na minha caixa de reciclados Opa, mochilinha nova? Vamos equipar Peguei aí na, uma ronda aí, peguei de uma galera aí O que que é isso daqui? Modificações? M4, dá pra botar no M4 Ok Vamos usar botar no M4 aqui, a mira Queremos modificar Modificar Mirar a ótica aqui, ó Não, aqui mesmo, filho Modificar Como que eu chego ali? Aqui, ó Selecionar Pronto Equipar Equipado Show Agora eu tô com o silenciador e mira a ótica Não sei como usa, mas vou descobrir daqui a pouco Vamos lá Ah, não Tem aqui as habilidades agora Porque eu acho que pra achar o cara ali Indisponível Pulso Ah, deixa assim Daqui a pouco eu mexo Só vou achar o cara aqui Não Agente desaparecer 18, 17 Não, mas eu já sei E agora? Mas como é que eu faço agora aqui? Jeremy Carman, analisamos dados De novo, vamos lá Localizando a gente 88 metros Para lá Rastro do agente Então vamos Manda, filho É o outro aqui Rastro do agente aparecido 88 metros Aqui, ó Tem mais aqui Tem que ficar ligado Por causa dos miliantes 2 de 5 Então são 5 passos Para achar o agente 18 minutos Para cá Olha onde o cara vai se meter também Não, aqui Vamos analisar a ajudade do cara Para onde? Cacilda Ué Aqui Esse celular aqui é bem perigoso 4 de 5 Localizando a gente 58 minutos Para cá Esse lugar aqui é tenso Devagarzinho Tem que olhar tudo aqui Porque aqui tem uma galerinha Bem do mal Eu já vou chegar na gente Espera aí Esse lugar aqui é bizarro Eu vim aqui só de bobeira E pum Tomei bala Vou analisar os dados Aqui do agente Ficha do agente Coletar Puxei os dados do cara Ganhei 300 pontos De experiência Agente desaparecido Encontrado 1 de 20 Encontrado Encontrado aonde? Acho que eu tenho que encontrar o cara agora É Eu quero encontrar o cara Vamos encontrar Lição secundária agora? Não Eu quero achar o agente agora É Vamos aqui então Resgar de reféns E depois a gente vai atrás do agente Espera aí Vamos apertinho aqui Então vamos assim O agente vai ficar para a próxima missão Galera Mas assim Vamos então nessa aqui Resgar de reféns De repente um dia volta para o outro lá Nós já estamos aqui Vamos ajudar aqui uns reféns Estamos precisando de uma ajuda Galera no meio do caminho eu parei aqui Estou vendo uma galera ali Revistando um cara Caído Esculacho Como é que eu uso a mira? Deixa eu ver Como é que eu uso a mira? Vocês são humilhantes rapazes Vocês são humilhantes rapazes Eu sou um 2 milhantes Eu sou muito ruim de mira mesmo Estava aqui no cara aqui Tudo safado vocês Pegar tudo que vocês estavam aqui fazendo São tudo safado Eu vou usar uma mira filha da mãe Ela estava roubando o carro também né Safadinhos Ouvir a voz de alguém no meio do caminho aqui Vamos voltar lá A missão Resgar de reféns Eu ouvi aqui alguém falando De repente Eu ouvi alguém falando aqui É bom a gente encontra um monte de coisa Encontrar o que? De quem? Estava roubando os outros Seu safado Tudo safado Bom vamos resgatar os reféns Depois que vamos atrás do agente desaparecido Aviso da JTF Deixa eu dar um monte de coisa É, o negócio de eletrônicos vai se crescer Pode cortar esse papo aí Ninguém tá aqui pra ajudar Por favor Eu tenho família Não tem mais Não Isso aqui não 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 Isso aqui não Como que eu uso a minha mira? Como que eu uso a minha mira? Como que eu uso a minha mira? Ih, já era O cara matou reféns O cara matou reféns Filho da mãe Filho da mãe Filho da mãe Filho da mãe Toma! Não tem mais kit médico Tá feia coisa Eu estou achado porque não tem mais kit médico, tem que esperar agora Aqui é esse que eu tenho Peguei um kit médico aqui que estava feia coisa Vou pegar tudo É, não tem ninguém para me ajudar, eu tenho que fazer tudo sozinho É, não tem ninguém É, não tem ninguém Não tem ninguém Vamo, vamo, caceta é tenso isso aqui Toma, não protege nada, caceta Toma Meu Deus, que dificuldade, cara Minhas munições aqui Recolher umas paradinhas Kit médico O refém, infelizmente, não consegui salvar Acontece Coisas da vida A loja de eletrônicos Procura a chave na área Mas cadê? Então, quer dizer, eu tive que salvar a loja de eletrônicos sozinho Porque a galera não chegou, né? Procure a chave na área Procura Vou botar aqui Pegar tudo Chave dos reféns Pega tudo Objetivo concluído Ah, libertar os reféns Calma aí, não, não Antes de libertar, vamos pegar aqui Vamos pegar umas coisinhas aqui Uns aparelhos Caraca, o cara é mó bandidão O que mais a gente pega aqui? Pegar uns telefones? Quem quer um telefone aí? Não vai passar na alfândega do Brasil, mano Pega aí e enche a mão de telefone Nossa, mas aqui não tem regras, né? O cara falou no começo do jogo Não temos regras Não temos leis O objetivo é resolver aqui Vamos liberar aqui os reféns Ae, galera, liberado Resgatado Show de bola Foi meio complicadinho Tomamos teco aqui, mas Obrigado de nada Vamos ver o que tem aqui de bom Não vou conseguir, pera aí Vamos playstation mesmo Bom, galera, então vou ficar por aqui Acho que não vou conseguir abrir essa porta por enquanto Mas assim que eu conseguir te trancar A gente volta aqui Se você tá gostando desse vídeo Deixa seu like, se inscreve aqui no canal Me siga no Twitter, Facebook Tô voltando com os vídeos aqui no canal, beleza? Um abraço, tamo junto Valeu Fui Ah, indica pros amiguinhos aí no canal também Vamos ver se a gente bomba esse negócio aqui Valeu, fui Tchau Tchau